Não faça do seu carro uma arma, que a vítima pode ser você. Lembre-se que em sua casa, tem muita gente a lhe querer. Motorista, não pare na pista, evite o atropelamento. Respeite às vezes o trânsito, encoste no acostamento. Não corra, não mate, não morra, diminua a velocidade. Lembre-se em qualquer lugar, tem um coração com muita saudade. Lembre-se em qualquer lugar, tem um coração com muita saudade. Tua mãezinha e a namoradinha, estão rezando a desesperar. Não use a imprudência, use a competência, se quiser voltar. Não use a imprudência, use a competência, se quiser voltar. Não faça do seu carro uma arma, que a vítima pode ser você. Não faça do seu carro uma arma, que a vítima pode ser você. Não faça do seu carro uma arma, que a vítima pode ser você. Tiv. Tiv. Obrigado.